Aos nossos irmãos e irmãs de oração, é com muita alegria que iremos rezar juntos mais uma vez, unidos pelo amor ao Pai, a Jesus, a Maria e a todos os anjos e santos. Amém. Senhor Pai, Tu és o Médico Divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o sumo bem. Opera em mim uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade, também uma cura física, que seja operada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta a minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em meu coração e em meu corpo, neste momento. Amém. Assim seja. E agora, vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas e pedindo a Sua proteção e orientação em todos os momentos de nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus Maria José, a minha família vossa é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. É importante também você se lembrar de ativar o sininho para receber sempre os avisos de novos vídeos. E caso você possa, entre no nosso Apoia-se e contribua para que possamos continuar enviando nossos vídeos todos os dias. Obrigada. 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 Obrigada.